Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo aqui recentemente que eu falei dos programas de televisão que eu gosto de assistir, né? E uma multidão polvorosa pediu pra eu falar das minhas séries favoritas, dos meus filmes favoritos. E hoje eu tô aqui pra atender esse pedido, só que eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Na verdade, um pouco copiona, né? Porque eu fui lá no quadro do canal Nerd Show, o Top 7, e decidi fazer o Top 7 filmes da minha vida. Tão preparados? Você tá preparado, Renato? Ai, que... a vingança é um prato que se come muito frio. Então eu quero que vocês acompanhem essa lista comigo. Roda a vinheta! Gente, eu já começo avisando que essa lista é dos meus filmes favoritos, tá? Não adianta vocês virem ficar decepcionadinho, porque não tem um filme que você gosta, não. Porque minha lista é minha lista, só a lista é só a lista. É verdade. Então você aproveita pra deixar aqui nos comentários o seu Top 7 também, porque vai que tem um filme que eu nem conheço e eu vou assistir também, né? Então, que rufem os tambores! Vamos para o sétimo lugar da minha lista. Ai, gente, como que eu começo? Falando o nome do filme seria interessante, né? É claro! O sétimo filme que eu mais gosto na vida chama O Olho de Lourenço. Conhece, Renato? O quê? Para de rir, eu vou contar. Esse filme, gente, ele é muito lindo. E conta a história de uma criança de seis anos que tem uma doença terminal muito rara. O que foi? Que pesado! Essa doença chama adrenoleucodistrofia e ela causa uma degeneração do cérebro. Aí, o que que acontece? Esse menino vai no médico, pãs e tal, e os médicos falam com os pais dele que ele tem, tipo assim, no máximo, dois anos de vida. Só que os pais desse menino, eles não são bobos nem nada. Eles falam assim, uai, os médicos não estão fazendo nada, nós vamos fazer. E eles mesmos resolvem pesquisar o tratamento pra dar aí bastante vida pra esse menino. E a trama vai girando toda em volta dessa pesquisa. Gente, esse é um filme muito emocionante. que faz a gente pensar muito sobre a vida, sobre persistência, sobre você correr atrás. É uma história muito, muito, muito linda mesmo. Se você não assistiu, gente, você tem que assistir esse filme. Claro que ele é de... é muito antigo, né? Porque eu gosto de coisas antigas. E eu até fiquei muito em dúvida de qual filme que ia entrar nesse sétimo lugar, porque tinha um outro que é páreo duro com esse filme pra mim. Ó, já tô começando a roubar igual você. Olha só, hein? Depois vai falar de mim. É um filme que chama Cartas para Deus. Gente, ai, eu amo um drama. Eu sou uma pessoa que busco histórias que me façam valorizar ainda mais a minha vida, né? E o Cartas para Deus também é a história de um menino que ele tem oito anos, só que ele tem câncer. E aí ele resolve escrever uma carta pra Deus, né? Com suas orações, seus pedidos e tal. E aí ele entrega pro correio, né? Pro correio entregar pra Deus. O cara vai lá, busca a carta na porta da casa dele. E adivinha quem que pega essa carta? Uma pessoa que tá precisando muito de um incentivo na vida, que é um cara que tá muito na bad, que não valoriza muitas coisas. E é a partir daí que a história, ela se desenrola e também só choro. Daí pra frente, meu filho, separa o liço porque é só choro. Comenta aqui pra mim se você já assistiu Olho de Lourenço ou Cartas para Deus, que tá aqui no top 7 roubado da minha lista de filmes da minha vida. Da minha vida roubada, de filmes para minha vida roubada. Agora, no sexto lugar, eu até pus ali na TV pra assistir. Já comecei a assistir antes nesse vídeo aqui. Ai, gente. O filme chama Pequena Miss Sunshine. É uma história que tem uma família que resolve fazer uma viagem pra levar a menininha mais nova pra um concurso de beleza. Quem que faz parte dessa família? Vamos começar pela menininha? Ela é toda desengonçada, usa óculos, total fora do padrão de beleza, mas ela, tipo, só em semis, essas coisas assim, né? Tem o avô dela, que ele conseguiu ser expulso de uma casa de repouso porque ele tava usando cocaína lá dentro. Tem o tio dela, que ele é suicida. O Steve Carell. Vocês já imaginaram o Steve Carell fazendo um papel de suicida? Ele que é todo engraçado, né? Tem o irmão dela, que ele faz um voto de silêncio pra entrar, acho que na aeronáutica. O pai dela, Renata, isso é bom, é bem afogado isso daqui. O pai dela, ele é tipo coach motivacional, sabe? Só que ele é muito flop. E tem a mãe dessa menina que só dá liga na história, né? E aí, como esse tem que levar a menina pro concurso, quem tá preparando a menina é o avô, né? E aí, como o tio é suicida e não pode ficar sozinho em casa, então vai todo mundo pra viagem. E, gente, é uma saga. É muito engraçado. E também é um filme cheio de mensagens. Todos os filmes que eu for falar aqui, eu recomendo vocês assistirem, tá? E esse é um filme que eu acho que faz muito parte da minha vida porque eu me identifico muito com algumas cenas específicas que vão acontecendo ao longo do filme, sabe? Tem até uma hora que essa menininha, ela é gordinha, assim, um pouquinho. Ela vai numa lanchonete com todo mundo e aí a cota pra fazer o pedido era de 4 dólares pra cada pessoa, né? E era um café da manhã e ela resolve pedir um sorvete. Só que o pai dela fala tanto na cabeça dela que a hora que chega o sorvete, ela já não quer mais comer o sorvete. E aí os outros parentes falam não, então vamos comer o sorvete, né, não, não. E anima ela de novo, ela vai lá e come o sorvete. Então eu acho que por essas e outras coisas que acontecem no filme que ele é um filme da minha vida. Agora, Renata, o povo já tá ficando doido pensando assim, não vai ter Senhor dos Anéis? É, eu já tô esperando aqui. Não vai ter Star Wars nessa lista? Mini Sunshine, Os Olhos do Lourenço. Você não conhece esses filmes? Não, Little Miss Sunshine eu já ouvi falar mas eu não lembro de ter assistido, não. Poderia assistir, tá? Poderia, poderia. Vamos então pra quinta posição aqui do meu top 7? Adivinha, você quer chutar que filme que é? Que demora. Não, não quero chutar porque vai que eu acerto, né? Vai tirar a graça do negócio. E o quinto lugar é Eduard, mão de tesoura. Ô gente, esse filme todo mundo conhece também, né? Porque ele é um clássico da Sessão da Tarde. Basicamente, conta a história de um cara, né? Cujo inventor dele, o criador dele morreu antes de fazer as mãos dele, né? E aí ele tinha tesoura na mão. Só que num belo dia, uma vendedora da Avon passou lá na mansão que ele morava lembra o porquê não, tá? Mas ela passou lá, encontrou ele e resolveu levar ele pra casa. Aí chegou lá, tem aquela cena clássica que o colchão é de água ele picota o colchão todo molha tudo ele corta o cabelo das moças pra cá faz uns jardins do lado de cá metade, as mulheres tudo gostam dele os homens tudo acham que ele é monstro não sei o quê e aí ele se apaixona, né gente? Pela Winona Ryder no filme e aqui tem até aquela cena que ele tá lá picotando o gelo fazendo a escultura dela e ela aí fica parecendo que tá nevando ela parece dançando assim aí a hora que tá aquele clima mais lindo chega um homem e grita aí ele se desespera pá aí vai lá e corta a mão dela e é um B.O. danado, né? E por que que esse é um filme da minha vida, gente? porque tem um cara estranho meio gótico assim, né? que assim pra mim, gente Eduardo Mão de Tesoura era assim o homem mais lindo do mundo naquela época, tá? agora é você não, até eu acho que ele é um homem de mim então, gente um cara estranho uma história de amor comigo mesmo então eu acho que o meu quinto lugar foi fantástico me diz aí o que que você acha você também gosta de Eduardo Mão de Tesoura? o seu quinto lugar foi bom, Babarelana foi? salvando a lavoura aí do sexto e do sétimo lugar que salvando a lavoura, meu filho? meu top 7 é incrível que foram uma bosta vamos ver o que que vem por aí ai, gente meu quarto lugar acho que como que eu posso dizer? é uma história tão linda que todo mundo conhece é uma peça de Shakespeare sabe qual é, Renan? o rei de leão ai, que burro dá zero pra ele não não? não Romeu e Julieta todo mundo conhece também o Romeu e Julieta, né? mas eu gosto, gente do Romeu e Julieta com o Leonardo de Castro não que eu não goste dos outros mas é o que eu mais gosto se você é um EP e não conhece a história de Romeu e Julieta eu explico conta a história de dois jovens de famílias rivais que se apaixonam ele, Romeu um Montecchio e ela, Julieta um Macapuleto eu sei que a Julieta tem que casar lá com uma pessoa e daí ela finge que aceita esse casamento e ela lá com o Frade bola um plano que ela tomaria tipo um nequinho de veneno só pra ficar semi-morta aí mandaria uma carta pro Romeu avisando ó, Romeu tô morta de verdade não só um nequinho morta e aí você vem me pega que a gente foge junto, né? só que essa carta não chegou em Romeu nunca chegou mas sabe o que que chegou até nele? a fofoca de que ela tava morta e aí ele ficou desesperado foi até o túmulo dela viu que ela tava morta né? porque ela ainda não tinha acordado e aí ele conseguiu um veneno com um boticário lá e tal tomou o veneno e faleceu Niki Romeu tá morto lá Julieta me acorda e vê que o seu amor está falecido aí ela ficou desesperada até tentou dar um beijinho nele pra ver se pegava o resto do veneno mas né? não morreu aí ela pegou a adaga eu tava no cinto dele assim e eles morreram juntinhos um filme de amor proibido né? não tem como eu não gostar coisas que me encantam nesse filme é que ele é lindo de ver sabe? tudo que aparece figurino as pessoas tudo é lindo muito romântico muito coisa de poema sabe? coisa de teatro as falas são lindas gente eu sei de cor tanto que quando a gente foi pra Europa a gente foi em Verona e eu fui na casa de Julieta mais que isso gente eu peguei nas tetas de Julieta porque existe uma lenda de que quem pega na teta de Julieta tem sorte no amor e é por isso que eu tô aqui linda casadíssima esse filme esse filme é lindo gente se você não assistiu ah quando eu fui em Verona ver eu fui na casa de Julieta não que ela morou lá né? é porque ela não existe ela não existe ela não existe até hoje mas fez que nem a casa da Julieta nos filmes mas inspirada no Romeo e Julieta de 68 e lá dentro tinha a cama tinha um negócio pra você escrever carta pra Julieta foi muito legal tá? e esse foi o meu quarto lugar gente chegamos no no pódio desse vídeo ai a minha lista é tão boa que eu vou passar uma semana assistindo o filme gente vamos aqui anunciar o terceiro lugar como que você acha que eu tô me saindo até agora Renato? nossa a Romeo e Julieta é véi igual a Sergi mas assim véi desde que é véi véi então vamos de terceiro lugar vamos ver se salva um filme um pouco mais recente vamos vamos ver posso te dar uma dica? pode isso é bom mas esse é em terceiro lugar? gente Donnie Darko ocupa aqui com muita classe o terceiro lugar do meu top 7 gente mais uma vez né cara todo estranho uma família toda cagada cara mais estranho da escola esquizofrênico ouve vozes gótico suave ele é meio gótico todo na paleta escura o Donnie Darko que é o nome dele ele fica tendo visões e toda hora ele vê um coelhaço bem cabuloso gente ele dá muito medo inclusive Vavarelando vale lembrar que o pessoal não sei se você lembra que tinha um quadro no Nerd Show lá do Donnie Darko do coelho do Donnie Darko é assim antigamente antigamente que o pessoal morria de medo do quadro porque toda vez tira esse quadro tão morrendo de medo Regina precisa que tão com medo desse quadro e a gente amava o quadro né só que ele maldição ou não ele caiu de uma altura muito alta e se patifou um belo dia gente o Donnie ele tem uma visão de que o mundo vai acabar em um mês só que ele não bota muita fé mas aí o que que pega uma turbina de um avião cai em cima da casa dele e aí meu filho acontece um milhão de coisas mas vou ficar dando spoiler aqui e aí se desenvolve a trama toda e por que que eu gosto desse filme gente estranha gente esquisita um negócio que aprecio muitíssimo tem ali aquela afinidade é um filme também gente que tem uma trilha sonora maravilhosa só musicão bão que a gente não pode pôr aqui por motivos de direitos autorais mas se você tiver interesse procura aí Soundtrack Donnie Darko no YouTube que vai ser sucesso você não vai se arrepender de jeito nenhum não vai além disso ele é um filme incrível porque ele tem muitas teorias cada pessoa que assiste o filme entende ele de um jeito cada um acha que a sua interpretação é que é certa ele é um filme que na minha opinião não envelheceu nada se você assiste hoje ele tá muito condizente com com questões de imagem sabe pra mim ele é um filme incrível e 8.9 no IMDB ele é 8.9 do IMDB isso mesmo eu sou a pessoa que julga o filme pelo IMDB gente eu julgo também tá tanto filme lixo que a gente se existe o índice por que não usava não é mesmo? aqui Rufio e os tambores para o segundo lugar de Barbarela só faltou dois Barbarela agora meu Deus meu Deus que ai agora até chorei bom gente passado o meu susto né agora a gente só tem duas posições para ocupar aqui o meu ranking quem me conhece bem gente já deve estar com o urticário perguntando se esse filme não vai aparecer na minha lista que é claro que é TITANIC é o segundo lugar? é o segundo lugar chocando um país inteiro TITANIC fica no meu segundo lugar acho que todo mundo conhece TITANIC né aquele filme do barco que nem Deus pode afundar esse navio ai Deus foi lá ah não posso não afundou o navio vai mexer com Deus meu filho nossa senhora o último Beatle que fez isso minha filha foi o saco morreu assassinado né gente eu amo esse filme porque eu sou uma romântica incurável eu amo histórias de amores impossíveis amores proibidos amores que libertam sim amores que libertam porque a Rose ela se transformou depois que ela conheceu o Jack ela montou em cavalo com uma perna de cada lado da cela isso é disruptivo e é por isso que TITANIC é uma das histórias mais lindas desse mundo e o teu Leonardo DiCaprio é só um detalhe nesse top que ele aparece algumas vezes olha se eu fosse falar de todos os filmes do Leonardo DiCaprio que eu amo eu ia ficar aqui cinco dias infelizmente não são os sete filmes da minha vida mas de cara sim eu já lembro de um que eu sou apaixonada e eu recomendo que vocês assistam também fazendo aqui uma roubada um negocinho que é o homem da máscara de ferro você já viu? não eu ainda não assisti não você vê que os meus filmes são assim é de época não é nem velho é de época já gente o que vocês acharam do meu segundo lugar? se vocês aí também são fãs de TITANIC deixa aqui nos comentários por favor não sou uma romântica incurável ups se você não terminar essa canção gente chegou a hora do primeiríssimo lugar dessa lista eu estou muito feliz com a minha lista esse é um filme que ele vem de um livro tá? primeiramente e o que eu posso dizer? ele é uma obra de arte e o filme gente é Laranja Mecânica filmaço maravilhoso ele conta a história de um menino que tem 14 anos ele tem uma gangue e ele sai com essa gangue pela cidade praticando um negócio que eles chamam de ultra violência o que que é isso? e chuta ali um mendigo e dá ali na cara e pega as moças e faz um entra e sai entra e sai com as moças contra as vontades dela entra na casa dos outros pra roubar pra fazer o mal só que o Alex ele com os drugs dele com os amigos dele eles começam a entrar em conflito sabe? e aí os amigos dele acabam tramando uma pra ele e ele acaba sendo preso Nicky ele já tá dois anos na cadeia ele ouve falar de um tratamento que recupera jovens que é o tratamento Ludovico que nada mais é prender ele todo na cadeira assim deixar ele com o olho aberto um cara pingando um colírio nele e mostrando pra ele exatamente as cenas com as violências que ele mesmo praticava e com um adendo de que ele gosta muito da nona sinfonia de Beethoven então eles descobriram que essa música ele gostava muito então eles começaram a mostrar cenas muito violentas com essa música e aí toda vez ele ficava com muito enjoo ou tal ele virou uma plasta a definição é de que ele virou uma plasta e aí ele é devolvido pra sociedade desse jeito muita coisa acontece no filme ele é sabe aquele filme que cada detalhe conta eu gosto muito dele porque mais uma vez um jovem problemático gente o que eu posso fazer vou te levar na casa de correção afinidades gente afinidades eu me encontro nesse tipo de filme não que eu tenha praticado violência com ninguém longe de mim mas na minha cabeça eu já matei o mundo a história em si é muito boa porque eles estão lá eu acho que esse filme é do final da década de 70 e eles fazem o filme como se fosse no futuro então eles têm um jeito de vestir muito legal eles têm uma linguagem muito legal tanto que no livro tem até um glossário que cada vez que aparece uma palavra diferente você pode ir lá no glossário consultar igual eu falei tem Gulliver que é cabeça Moloco que é leite Devótica que é menina garota Gulliver é cabeça não Gulliver é cabeça sim é? certeza absoluta você quer discutir com isso? bom então tá bom bom então assim sim Drugs que são amigos então gente pra mim não tem outro filme que poderia ocupar essa primeira posição com uma trilha sonora impactante com um figurino maravilhoso com imagens maravilhosas ele é um filme gente que chega da agonia assim sabe você fica você mesmo fecha o olho que tem hora que você não aguenta ver e eu já assisti milhões de vezes inclusive eu acabei de assistir ele de novo aproveitei a obra aqui ó fui assistir o filme e é maravilhoso esse filme ai gente eu amei gravar esse top 7 espero que vocês tenham gostado também se vocês quiserem eu posso até fazer outros aqui né eu acho que de séries eu vou fazer desse jeito também o que vocês acham eu gostei demais tem um milhão de filmes que me definem também que eu poderia falar aqui vou entregar aqui pra vocês dois filmes brasileiros que eu gosto muito só deixar uma dica aí pra vocês assistirem tá Durval Discos que tem na Globoplay tá pode assistir esse filme ele começa de um jeito depois ele tem um plot twist fica perturbador é sensacional e dois perdidos numa noite suja com a Débora Falabella aqui também ó Preciosidades BR tá bom e aí Renata satisfeito? vamos dizer que o top 3 foi bom né então é isso gente mais uma vez muito obrigada por me verem um beijo e tchau 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 tchau